Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o KPNK e hoje estamos aqui para mais um episódio de The Binding of Isaac e a nossa segunda run com o Isaac. Mas esta vai ser a primeira run com o DLC do The Wrath of the Lamb do... do coisinho do... deste jogo do The Binding of Isaac. Portanto vamos começar sem mais demoras pessoal e eu já estive a ver este DLC é muito interessante e deixem-me cá tirar só o coisinho. É muito interessante mesmo o DLC mas é pá... um bocado difícil digamos... pá... eu considero este DLC com níveis muito mais difíceis e já levei dano. Se está não levar dano agora aqui... é muito mais difícil jogar, pá considero eu, com este DLC... pá que isto tem muitas coisas novas e ainda por cima nós não sabemos metade do que é que as coisas fazem. Portanto eu agora vou aqui partir isto... pá porque... oh dois Spirit Hearts muito bom e vamos deixar aquilo ali. Aliás... podemos nem deixar eu já lá vou apanhar... vamos agora aqui esta aranha... pá aranha... 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 double aranha... é pá... sai-te daqui... isso... pronto... meio coração... lindo... Só ver se tinha o micro na posição ideal... ok... pronto uma aranha... nada de mais... e agora este DLC adiciona muitas coisas mesmo pessoal... é pá... adiciona... oh... amigalhaço... pronto... já... já... oh... tão... é pá... já perdi um... um... Espirit Heart... adiciona mesmo muitas coisas como... pá... novos mobs... vocês viram ali aquele das bombinhas... é um dos novos mobs adicionados... e... é impressão minha... ou isto era o primeiro... ou isto é o primeiro andar... e isto já é preciso uma chave... não acredito... ó pá... bem vamos continuar então... hum... eu já não tenho bombas... hum... para procurar pela Secret Room... mas eu não estou a perceber bem... isto aqui... este primeiro andar é um bocado diferente... acho que isto é o da Cellar... que é outra das coisas que é adicionada neste DLC... é pá... eu não estou bem a perceber este nível aqui... mas pronto... ora... vamos aqui matar esta aranha... elas são fáceis... no entanto são algo... rápidas... portanto... convém agentarmos atentos... viram... pá... isto é daquelas coisas... agora vamos aqui... vamos tentar já... acabar com este casulo... anda cá oh... estúpida... pronto... agora vamos aqui... terminar com estas... que raça de é esta... vem... é pá... é que... ui... enquanto a gente não soube é bem para onde é que elas vêm... pronto... isto... é pá... e o que é que é isto... eu nunca tinha vindo para um mapa destes... digo-vos já... normalmente isto só tem um caminho para cada lado... mas não... aqui tem dois... a gente pode... escolher que caminho é que é seguir... ok... portanto... vamos por aqui... eu quero explorar isto tudo... já agora... uuuh... pronto... já foi uma bomba... olha... espetáculo... mas ainda queria bem uma bomba... mas vá... agora estava mais inclinada era para... ive... eu vou ali partir aquela Tented Rock... hã... pronto... talvez eu não me esqueço... eee... e uma Sacrificial Room... Sacrificial Room... aqui ao lado... eu não sei bem o que é que isto faz... mas... epá... até perceber bem o que é que isto faz... eu não vou lá entrar... hã... eu... aquele tem lá uns picos... e a gente perde... pá... aí um... meio coração... um coração de vida... não sei se às vezes é em troca de... 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 de dano ou... sei lá... de algum item... mas não me calhou nada até agora... portanto... não faço tensões de lá meter os pés... hã... epá, aí temos de arranjar uma chave não é...? Eu acho que isto é mesmo The Cellar, que é basicamente um nível que pode substituir os outros do The Binding of Isaac. E onde encontramos a boss room também? Será que é aqui? Não? Ok. Isto é apenas uma sala com uma poita. E não sei se vocês já repararam, mas aqui nestas teias a gente levamos slow e tudo. Levamos slow mesmo. Ora, vamos aqui tentar já matar estes. Ora, oh estúpido. Pronto, tu queres para aqui vir? Pois, não te consigo matar. É aquilo que consigo. Tu já foste. Fica lá. Isto é o que? Da Hierophant? Ora, acho que isto dá dois spirit hearts. Exatamente. Ok. E duas. Olhe. Bem, isto não acontece todos os dias. O que é isto? Ora, estes itens eu não sei para que é que servem. Se alguém me souber explicar para que servem aqueles itens, pá, digam-me aí qualquer coisinha. E vamos arremetar com isto antes que eu, por sem querer, meta lá os pés. Ora, iiii, pronto. Basicamente, iiii. Ok, pronto. Estes já foram. Agora vamos tentar não morrer para esta aranha. Porque esta, epá, elas saltam. Ui! Olhem-me para isto. Estas cachopas, hã? Cachopas. E vamos ali só partir as tented rocks. Eu não vou, eu não vou mesmo à procura da... Epá, eu posso, eu podia ir à procura porque isto podia estar aqui de lado e eu podia entrar numa das secret room, das item rooms. Mas é que, pá, duas item rooms ainda por cima com esta coisa, pá. Preciso ter azar mesmo. Ok, então vamos por aqui. Eu já não me lembro onde é que era a sala, mas acho que era esta, exato. Portanto, temos duas e ainda nos sobrou uma, o que é bom. Ora, mais dois spirit hearts. Epá, e já temos uma quantidade, assim, gira de spirit hearts, diria eu. Portanto, já temos cinco moedas também. É bom, mas, pá, pronto. Já podíamos ter quinze, né? Para ir já às comprinhas, mas também não temos chaves. Eu queria ir as chaves, por acaso. Se encontrar ali agora uma chavezinha. Epá, o que é isto? Oi! Duas boss rooms. Oh, chaval. Tu não estás-te a sentir bem. Digo-te já. Tu! Não estás-te a sentir bem. Epá. Cucaraças, pô puto. Toma, 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 dano. Pai, isto assim vai demorar anos a matar isto. Ui! Toma. Ah, olha para ali o gajo a escarrar-se. Palhaço. Eia, cucaraças. É preciso pontaria, amigo. Dou-te isso, dou-te. Epá, e estas bombas são mais rápidas. Possa. Bem, isto nada melhor... Não há melhor forma de começar o episódio do que assim, não é? O que é que vocês acham também? Epá, agora aquilo caiu não sei onde. Ih, pumba. O que é isto? Squeezy. Tears up. E... Pronto, mais uma boss room, ok? E... Pronto, um cavaleiro do apocalipse. Vamos lá ver se eles não nos trollam, como foi de outra vez, não é? Para quem viu a... A primeira live do canal... A primeira live... A primeira rana do canal, pá... Certeza que pode ter ficado um bocado desiludido, e eu até compreendo, não é? Pá, mas pronto. E agora, com o Isaac, pá, quer dano, quer dano. Vocês já sabem que isto... O nosso dano, não temos tido sorte, não é? Pois, acho que vocês... Ai, ai, ai. Isso! Vamos agora já tentar que ele fique sem... A montaria dele, e pronto. E em principio isto vai nos dar um cube of meat, o que é bom. Pá, impede-nos de... Levar dano. E eu queria ver se encontrar uma angel room, porque... Epá, acho que nos dá items que até são... Muito bons. E pronto, e não precisamos estar aí com... E pá, vamos sempre estar a... A dar... Coisas... E, pá, estes gajos morderam-me os olhos de uma maneira. Vamo-nos continuar. Não há mais nada para aqui fazer, não há nada para ver. Ora, Cursed Skull. Eu não sei para que é que isto serve, mas... Pronto. Ok, vamos ali! Dar... E, pá, matei só um. Ok. Pronto. Vamos aqui uma bomba, vamos usar. Apá, tem que ter drugs? Eu acho que vale sempre a pena. Oh, ih, pá. Valeu mesmo a pena. Pronto, não vi aquele. Já levei dano. Epá, este fire rate tá... Tá bom, tá bom. Estas tears... Uish! Pá. Oh, jovem. Calma lá contigo. Anda lá, vá, que eu não quero perder mais Spirit Hearts. E vamos aqui. Anarchist Cookbook. Epá, na falta de melhor. Olha, que se lixo. Né? Pronto. Podemos dar muito dano ao adversário, mas também podemos levar muito dano. Pá. Mas por enquanto eu tenho alguns Spirit Hearts, acho que posso arriscar... A dar um, assim, um danozinho de mais coisa. Ok. Esta é a Fístula. Epá, e esta Fístula... Oh, oh, amiga. Anda por todo o lado. Oh, Xavaleca. Ah, pronto. E quando elas... Olha, isto é que é bom. Parte-te ali. Passa. Sorte do caraças. Ora. Isto está sempre para aqui a abrir e a fechar. Portanto, vamos ver se calha mais uma chave. Pronto, um coração. Como se a gente precisássemos, né? Bem, por enquanto não precisamos, mas isto... De certeza que lá mais para a frente a gente vai precisar. Epá, já há três no mesmo sítio. Pronto, já foi. Ora, os primeiros são fáceis. Vá. Isso. E os aspirantes a Meat Boys. Que grande sorte. Não sei se vocês viram ali como é que eu dei aquela razia, mas pronto. Não levei dano. É o que interessa. Vai. Vocês. Epá. Fogo. Mesmo com este Fire Raid, estes gajos estão com o mesmo muito dano. Epá. Epá. Já ficavas, não? Ora. Ora. Ah. Já está. Olha o outro. Isso. Pronto. Comprar aí umas 50 tiras depois. Ixi. O que é que tinha para aqui vir? Vamos tentar acabar já com aqueles que vêm atrás de nós. Pronto. E agora vamos nos focar nestes aqui. E se eu fizer isto sem perder nem metade de um coração de vida? Epá. Oh. Pro. Pro. Pronto. Mais uma bomba. Agora sim. Posso guardar para descobrir uma das Secret Rooms. Porque eu nunca consigo descobrir a outra. Ok. Tu estás a parecer muito... É lá para onde é que vens. Isso. Oi. 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 Olha. Pronto. Aquele já foi. Vamos a ver se... Eu queria era uma chave, mas pronto. Olha que se lixo. Ixi. Já foi. Pronto. Ora. Aqui ainda não. Não temos dinheiro. Portanto... E também não temos chaves. Não é? Vamos tentar agora... Pode ser aqui. Ora. E é mesmo. E é da normal. É... 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 Pronto. Isto dá itens. Né? Segundo-me consta. Loque tu la luna. Ok. Mais um. Pronto. Que se lixo. Ah... Eu não sei o que aquilo faz. Portanto venho-me embora. Ah... Pronto. E isto agora é isto. É... Pronto. Uma pessoa tem de ver a wikipedia disto. Se não. Ora. E eu vou já aqui gastar uns quantos corações. Para ter umas quantas... Moedinhas. Ah... Aqui nesta... Que é como eu lhe chamo. Porque a carta... Tem esse nome. Ora. Vamos aqui. Eu... Pá. Vou gastar assim. Mais assim. Pronto. Ou seja. Tá bom. Ahm... Ora. Ficas aqui. Ai... Rapaz. As coisas... Eh... Nananananana. Nã... 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 Dá um bocadinho ali de corações. Estás parvo. Ok. E pronto. E aquele nível. É pá. Não sei o que é que era aquilo. Não faço porca ideia. Mas acho que era o seller mesmo. É pá. Que eu li sobre isso. E... É pá. E eu estava a falar. Quando fui ali obstruído pelo mapa. Estava a falar sobre. O que é que basicamente. Poderia haver. Não é. De... Digamos. O que é que de novo é adicionado. Portanto. Alguns mobs. Alguns bosses. Obviamente. Também. Pá. Muitos itens novos. Tem também. Novas coisas para ir. Por exemplo. Também tem novos characters. Adiciona o Sansão. Ah. O Blue Baby. Ah. Este eu não sei como é que tenho. Nem o Bite sabe. E eu estive a falar com ele. E pronto. Uma sacrificial room. Não sei para que é que isto é. Mas vá. Vamos agora por aqui. E vamos lá de pronto. O boss né. Pronto. Sem tempo a perder. E... Pá 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 pá. Eu não sei o nome deste. Eu esqueço-me sempre de mostrar o nome. Mas eu pronto. Eu a ver se. Agora me lembro. E vamos lá tentar usar isto assim. Pronto. A ver se não levamos dano. Eu estou vindo para ali. Isso. Pronto. Não deu dano nenhum. Lá está. Mas é pá. É o que eu digo. Na falta de melhora. Ficamos com este. Ok. Vamos a levar dano. Não é bom. Nunca é. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Mas isto está controlado. Está controlado. Basta a gente se manter aqui. Agora com dois olhos. Eu não sei. Eu acho que ela. Segundo me parece. Ela dá um item especial. Que é um olho que dá dano. Pode ser que a gente receba. Ah. Mas eu nunca recebi nada dela. Assim. Mas pronto. Isto está diferente. E eu não sei. E é pá. Porra. Nunca faz uma. Uma coisa destas tão grande. E agora. Uma mojinha. Pá. Muita grande pá. Ou. Ou pips. Acho que é como ele se chama pips. Ok. Eu não sei o que é que isto é. Ah. Mas. Mums coin purse. Ok. Isto dá pills. Ok. Tears up. Bom usar keys. Ok. Hum. Bad trip. Pronto. E tele pills. Ok. Pronto. Portanto. Digamos que nada de muito útil. Mas olha. Vamos aqui. Usar mais uns coraçõezinhos. Porque temos ali vida. Para ir buscar. E então eu. Vou já usar. Aqui uns quantos. E pode ser que. Pronto. Assim. Até vamos ali já a shop. O que aconteceu? Fui teleportado. De volta. Mas. Ok. Isto está mesmo a lixar o cérebro. E acreditem que. É pá. Não é fácil lixar aqui o meu cérebrozinho. Ok. Pronto. Mais meio coração. É bom. Isto aqui. Se calhar teleportou-me. Porque devia pensar que o. Ainda ia lá meter os dentes outra vez. E pronto. Era capaz. Ok. Mas eu quero as minhas moedas. Ah. Ok. Pronto. Então não podemos. Quando estamos só com o meio coração. Ela não nos dá dinheiro. Chula. Do que caraças. Olha que aganda. Ai. Ai. Este não podia apanhar. Olha que esperto. Que esperto. Pá. Vamos aqui então. A ver se podemos apanhar este. Ok. Então já não podemos apanhar mais nada. E pronto. E olha. Não foi nada proveitoso. Quer dizer. Mas temos ali. Temos ali um coração inteiro. Ah. E pronto. E acho que podemos usar este. Só mesmo para conseguir. As moedinhas que nos faltam. E eu já não estava a ver. E já não estava a passar. Pronto. Pá. Tejam à vontade para passar isto. Hum. Isto é só mesmo aqui. E eu até estar fazendo negócios. Com aquela maquineta. Isto é. Isto é. É pior com o. Com o judgment. Possa. Chula-me isto e. Vá. Pronto. Mais uma. Vá. Dá lá querida. Do contra. Então agora vamos para aqui. E vamos ali a. Shop. Ver o que é que a gente pode comprar. Não é. Visto que não temos itens ainda. Para nos aumentar. Dano. E temos uma. Cursed Skull. Não sei para que isso serve. Deve servir para alguma coisa. Ok. Então. Eu não sei o que é que ele faz. Mas pronto. Eu vou lá buscar na mesma. Mum's Purse. More Trinket. More Trinket Room. Ok. Trinket Room. Não sei o que é que é. Portanto. Eu vou ter mesmo de ler isto. Mas eu. Epá. Estava mesmo. Super. entusiasmado para fazer um vídeo. Portanto. Epá. Se dividir. Não deve demorar muito. Acreditem que não deve demorar muito. Que eu não tenho conseguido passar do segundo piso. Portanto. Acho que o que vocês já estão a ver já é inédito. Ok. Vamos por aqui. O Devil. Para que é que eu o lavo só com o coração. Não é? Fuck off Devil. E vamos aqui. Oro Judgment. Olha. Se eu soubesse que estavas aqui. Não tinha gasto o dinheiro. Ok. Este já foi. Agora vamos para este. Vamos para este. Iiii. Opa. Espera lá. Tu és Champion. Mais uma chave. Ora. Agora aquelas. Já não são assim tão precisas. Oh. Oh. Pá. Pronto. E este Cube of Meat. É bom. É por causa disto. Todas as coisas que nos protegem. Por exemplo. O All of the Flies. Essas coisas. São sempre muito boas. Porque pá. No caso da mãe. Ela faz spawn. Daquelas coisas. Que eu. Agora não sei o nome. Pronto. Aquelas coisas que cospem. E a gente. Tem que ter cuidado. Né? E então. Pá. As vezes não conseguimos desviar. E é. Perfeitamente compreensível. Ip. Olha lá. Quando não levas dano. Ok. Explodiu tudo. Maravilha. Mais uma chave. Olha que. Ai. 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 É sério. E pronto. Gastei ali uma chave. O que vale é que também. Já não temos com falta de chaves. E temos um mapa. Ora. Pá. Não é mau. Mas não tenho dinheiro para ele. E vou aqui buscar este coração. Pronto. Olha. Seja por isso. Vamos embora. Pá. É que isto agora passar ao pé das portas. Elas abrem logo. É que isto. Jesus. Nossa senhora. Isto é um charme. Uma pessoa tem. Pá. Leva uma chavezinha. E elas abrem-se logo. Ora. Uma book. Uma. Pá. Pá. Pronto. Vamos aqui. O que é que há. Ora. Temos. Book of Belial. E. Epá. Este. Está quieto. Não trolos. Tá bom. Pronto. Book of Shadows. Epá. É só aquele shieldzinho. Mas pronto. Se a gente tiver mais dano. Acho que é melhor. Este é o item que os Judas começam. Para quem não sabe. Mas obviamente vocês sabem. Pronto. E agora vamos por aqui. Ora. 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 Oh. Seus. Suas. Seus pirilampos. Pronto. E já foi. Oh. Maravilha. Assim é que a gente gosta. Pronto. Já temos a vida toda. Que é bom. E agora. Jumpers. Epá. Lindo. Epá. Não. Não. Pronto. Aqui. Primeira coisa a fazer. É pá. Pessoal. Apaguem as fogueiras. Sinceramente. Apaguem as fogueiras. Eu. Pá. Sou assim aquela base. Que só percebi isto passado umas 30 vezes. Mas. Quando percebi. Percebi. Ia. Que porcaria. Que porcaria. Ai. Que. Credo. Credo. Então e tu. Pronto. Tu já foste. Ok. Isto devagarinho. Vamos lá. Ok. Outro. Vai. Agora tu. Tu. Oh. Agora tu. Sai daqui. Pronto. Sem sofrer dano. É pá. Mais uma chavezinha. Pronto. Ora. Ah pá. Hum. Não sei. Não sei. Olhem. Pá. Não sei. A gente já temos tiers up. No entanto isto vai nos dar o máximo das tiers up. Mas tira-nos o range todo. É pá. E nós como não temos dano. Acho que não vale a pena arriscar no number one. Acho que não. Ah. Portanto. Vamos por aqui. Ok. Vamos já ligar o Book of Belial. Para dar dano. Uish. É pá. Isto não era nada assim que eu. Que eu queria. Opa. Pera lá. Não despawnem essas coisas. Se a favor. Tá bem. E olhem o dano que ela leva. Pronto. É pá. É isto é que é bom. Porque pronto. Faz os bosses muito mais rápido. E no caso da Gurdie. É pá. É um boss até complicado. Digo já que. Gurdie só derrotei umas 5 ou 6. E já me apareceram bastantes até. Eu não gosto nada. Porque ela faz spawn. Aquelas coisinhas que deitam. É pá. Pronto. É estas coisas mesmo. Graças. Pronto. Mas sem problemas. Pronto. Sem problemas. E bola 8. E pronto. Agora somos uma cigana. Tão bonito. Ok. Dead. Dead acho que isto dá dano. Ao boss. Não sei. Mas vamos andando. Não é. Não temos bombas. Portanto. Iiii. O que é isto. Ai que eu fico já por aqui. Iiii. Iiii. Ainda cá. Corações do pucaraças. Iiii. Iiii. O que é isto. Será que a gente pode usar isto. Pronto. É pá. É que eu isto. Não estou habituado. A cabeça do grid. É pá. O grid pendurado. Isto é só coisas bonitas. Iiii. Ok. A cursed skull. Aquilo não é a temperance. Aquilo é a cursed. O que és tu. Mas. Quem. Te pôs no mundo. Porra. Coisas má feias. Fosca-se. Morre. 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 Ah. Wtf. Ora amigo. Com licença. Obrigado. Ai ai ai. O que é isto. Ou seja. Olha. Muito bem. Muito bem. Isto. Ei. O que é isto. E pronto. E ficou por aqui. Uma run. Que é pá. Pronto. Eu acho que já compreendo o que é aqueles items ali do lado. Do lado. Esquerdo. Devem ser. Digamos. Os items. De passivas. Digo eu. É pá. E pronto pessoal. Olhem. Ficou por aqui esta run. A outra foi muito maior. Mas também a outra não tinha o DLC. E vejo que o DLC também acrescenta umas dificuldades muito maiores aqui ao jogo. É pá. Mas eu vou conseguir. Eu hei de conseguir ganhar esta coisa. Ah. Portanto é pá. Espero que tenham gostado pessoal. E já sabem. Se quiserem mais vídeos. Like. Favorito. E até a próxima.